Bom, galerinha, até isso, meu pai, aqui no começo do vídeo pra pedir o like, né, papai? É isso aí, galerinha, se vocês querem que a série do Caruto também é a minha série, continue, deixem o seu like aqui embaixo, porque se você não deixar o like, as séries não vão continuar, tá me ouvindo? É isso aí, galerinha, então deixem o seu like nas séries, beleza? Vai sair um vídeo já sair do meu pai também, então fiquem ligados, mas deixem o like, sério, que é muito importante, é muito importante mesmo! E muita gente tá deixando de deixar o like, é isso aí, galerinha, muita gente tá deixando de deixar o like, então deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque é muito importante, e porque se você não fizer essas coisas, as séries vão acabar, né, filho? É isso aí, papai, a gente conta com vocês! Ai, deixa eu ir pra casa resolver esses negócios, ai, como que eu vou explicar pro caroto que ele não vai poder participar dessas coisas? Ai, meu Deus do céu, eu ainda tive aquela conversa com ele ontem, ai, meu Deus, Caruto! Oi, oi! Vovô? Oi, 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 tudo bom? Cadê o Caruto? Eu preciso conversar com ele! Ele acabou de sair todo bravo! Sério? Por quê? Sim! Porque ele disse assim, ah, se vocês não me responder agora, eu não vou querer ajudar, não! Ai, meu Deus do céu, ele ficou irritado mesmo porque a gente falou não pra ele? É, ele é muito, ó, querendo ou não, ele tem poucos dias de vida! É, isso é verdade! Então, quer dizer que ele é um bebê ainda! Ele é mais que um bebê, ele é uma, sei lá! Ai, meu Deus do céu, mas eu vou conversar com ele, eu até dei a minha espada original, vovô, pra ele, eu tô com uma outra espada, pra ver se ele lembrava mais de mim! Ele, ele fingiu que não tava feliz pra mim! Ai, meu Deus do céu, mas o que é isso aqui? Ah, é que eu consegui! Conseguiu o quê? Eu fui, o Boruto tava dormindo, eu fui lá e peguei os olhos e já conclui o ritual! Você pegou os olhos do meu pai? Sim! Vovô! O quê? Não era pra você pegar os olhos do meu pai! Calma, para de ficar bravo! Por que que você pegou os olhos do meu pai? Você tá ficando maluco! Relaxa, olha aqui, ó, já tá o poder aqui em cima, tá vendo? Mas e o meu pai, ele tá sem... Depois eu boto lá com o olho universal, a gente vai poder fazer qualquer coisa, você esqueceu? Ai, você tá ficando louco! Ai, meu Deus do céu, para, para, me dá o chakra, vai! Ai, tudo bem, vai! Ai, meu Deus do céu, você tá ficando meio louco, vovô, sério! Isso! Ai, meu Deus do céu, tá... Vamos lá, né, fazer o quê? Aqui, aqui, ai, pera, pera! Tô pegando o início, tia! O que que você tá fazendo? Ah! Tá, e agora? Parece que isso aqui, ó... Ó! Você consegue ver? Que tipo de olho é esse? Então, esse aqui, eu deixei escondido, entendeu? Escondido? É... Bom, mais ou menos ninguém vai conseguir ver esse olho, por isso que tá meio assim, nesse formato, entendeu? Tá, e o que que isso faz? Relaxa, eu vou colocar em você, e em mim... Tá... Três, dois, um, e... O que que é isso? Eu consigo enxergar tudo! É assim, então, que o caruto enxerga? Meu Deus, eu consigo sentir as sensações das pessoas! Por que que você tá pensando essas coisas, vovô? Ah, por que você tá pensando essas coisas? Sai... Sai daqui! Meu Deus, você tá enxergando meio que o mundo como se fosse meio que tudo um universo? Eu consigo sentir a rotação da terra! Eu consigo sentir o vento! Eu consigo sentir o calor que a terra sente! Ai! Calma, calma! Ai! Ai! É muito... Eu consigo... Eu consigo... Eu consigo... Vovô... Como que o caruto consegue... Lutar ainda com... Esse tanto de chacar que esse olho per... Tipo, pede, sabe? Isso é por causa do... Sabe, né? Do quê? Ele nasceu assim! Meu Deus do céu, é muita coisa! Eu não sei te dizer, mas... Sei lá, vovô... Eu me sinto muito poderoso agora, não sei! Será que a gente... Parece que eu consigo observar qualquer conhecimento das pessoas! Por que que você tá pensando isso de novo? Para! O cara, o que então quer dizer que ele consegue lementes, será? Por isso que ele... Ele sempre sabe as coisas! Ou será que ele não sabe? Ele só sente! Ele não sabe ainda que ele sabe lementes! Pior! É verdade! Mas aquela... Aquela hora que eu falei uma coisa... Ele já desconfiou que eu... Que eu tinha um plano secreto! É... De bobo ele não tem nada também, né, vovô? É, querendo ou não, ele é um garoto da profecia! Mas por que que eu... Você conseguiu disfarçar isso nos nossos olhos? Sim! Tá, então quer dizer que a gente... Ninguém consegue ver isso! Ninguém consegue... Mas uma coisa! Se a gente for usar o poder total... Não dá pra usar esse disfarce! Entendeu? Tá! Então a gente só pode usar o poder total, vovô! Quando a gente for realmente... Derrotar aquele cara tudo mal, tá bom? É! Mas agora a gente tem que treinar esse olho! Você tem alguma alternativa pra gente treinar? Não sei, porque... Eu acho que a primeira coisa é a gente se acostumar com esse olho! A viver com isso, né? É! Por exemplo assim... A gente tem que tentar não ler a mente das pessoas! Só quando a gente quiser! É! Tá! Vamos se concentrar então! Pra não ler a mente um do outro, vai! Para de pensar nisso! Para de pensar! É difícil! Só porque é novelado das oito! Ai, deixa eu! Vai! Ah! Só que tá na minha mente! É! Vovô... O quê? Por que que você tá pensando isso? O quê? Ah! Não! Nada não, senhor... Senhor Saruto! Pera, pera! Eu vou tentar conseguir isso pra lá, vovô! Eu também! Ai, fiquei irritado com você já! Ai, meu Deus! Eu consigo ouvir os pensamentos de muita gente! Eu tenho que me concentrar em não ouvir os pensamentos! E não ouvir os pensamentos de ninguém! Ai, meu Deus! Ah! Oi, papai! Tudo bem? Como que você tá vivo ainda? Como que você tá vivo? Eu já vim te avisar que em breve o corpo do caroto será meu novamente! Eu sei que ele tá muito magoado com você! E também com o bisavô dele! Eu sinto todas as emoções dele! E agora eu só vim te dar um presentinho! Quero ver se você aguenta ele lutar contra mim! Ah! Vamos ver se você aguenta isso! O quê? Por que que isso não te afetou? O que que você tá fazendo? Que tipo de treinamento é esse que você fez? Vai! Faz de novo! Vamos ver se você consegue! O quê? Como isso? 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 O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Bom... Vamos ver então se os seus próprios olhos são bem contra você! Ah! Olho da versão! O quê? Como isso? Como você faz isso? Como não? Garoto! Não, não, não! Não! Eu prometo que eu vou se bem! Eu não vou se fazer mais maldade! É porque eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Vai escavar os de são dentro de mim! Por favor, garoto! Por favor! Não se separa de mim! Não! Não! Despertar! Como? Como? Você fez isso? Como você fez isso? O que que você fez? Como você tem isso? Os seus olhos nem sejam igual o meu ou do garoto! Você acha mesmo que você ia derrotar eu e o meu avô tão facilmente que a gente não ia fazer nada pra te derrotar? Você não ia fazer nada na vila! Nada na vila! Nada na vila! Ai! 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 Eu vou voltar! Eu vou voltar mais forte! Você pode ter esse olho! Mas eu vou voltar! E em breve o seu filho vai ser meu! Em breve a gente vai ser um só novamente! Escuta o que eu digo, garoto! Então quer dizer que funcionou! O olho universal funcionou contra ele! Funcionou! Tem que dizer que essa só estreia... Deve ser que eu usei muito chakra! E eu acho que eu vou acabar desmaiando aqui! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu acho que eu não vou passar por aí! Tchau, tchau. Tchau.